Porque fazia muito tempo que não tinha major. Tem muito estudo, tem muita análise, tem muita live cedo. E é, mano, é uma sacanagem com a gente a gente ter uma pessoa que nem o Apoca, que analisa tanto e deixa a gente cometer tanto crime. Pra mim, o maior culpado desse redondo se chama Alessandro Marcucci, o Apoca, velho. Eu tô com você, Gal. O cara é especialista. Ele analisa, ele vê programa de demo, ele vê, saca? E ele deixa a gente cometer esses crimes, cara. Como? Como? Vocês estão de sacanagem. Cada um tem que cravar um time. Eu acertei três cravadas. Só tenho que cravar dois. Mas você tem que acertar por nós, cara. Ah, então. Vamos lá, vamos lá. Talvez vocês deixe eu fazer o redondo inteiro. Então, mas é um trabalho em grupo, correto? É um trabalho em grupo. Você se juntou com um grupo. Quatro. Dois é burro. Perdão, Michel, mas é o que é. A gente errou muito. Um é safado e muda o trabalho em grupo sem você saber. E o outro é você, Apocão, o CDF. E você deixou a gente apresentar esse lixo de trabalho e a gente bombou. A culpa é toda sua, Pocah. Sometimes the changes that we so badly long for Disappoint us. It's good to have the reliable and consistent CSGO fast With its most profitable cases. Familiar classic games. A generous bonus system for leveling up. Thank you. Epic case battles. A trusted trading platform. Major. Counter-terrorists win. Será que não chegou a hora da nave? Wonderful. Wonderful. Menino maravilha. O nave é o time que eu tenho certeza que não ganhou o Major. Na moral, desses oito aí eu cravo. O nave não será campeão do Major, velho. Pintou o campeão. Mano, não ganha o Major. O nave não ganhou o Major. Será, velho? Pô, na fase anterior, Tigrão, rolou um phase, um nave Spirit. Foi um jogo legal. Quem viu, viu, ó. Olha que jogo legal. Pô, se fosse uma final de Major, seria bacana esse jogo aqui. Legal. A gente garante o ouro e ousa no mouse, velho. Pra mim, esse movimento é god, velho. Eu tô fechado nisso, velho. Eu tô fechado. Só de colocar essa dúvida do tipo assim, caramba, velho. Quem precisa acertar o campeão pra platinar, a gente vai entrar na mente, velho. Porque aí, no final de tudo, já pensou? Os caras ficam com o redondo igual o nosso, de ouro, e a gente ainda acerta o campeão e fala... Isso seria legal. Era óbvio que era mouse, tá ligado? E ainda lançam, era óbvio que era mouse. Mouse campeão? Que isso? Olha lá. Olha lá. É? É lá. É. Legal, legal. E aí eu vou de Spirit e tiro a face. Tudo bem. É muito tenso, velho. A gente joga um jogo difícil, mano. A gente joga um jogo difícil, cara. Cheio de regras, né? É. Velho, o Vamp botou face campeã, viu? É, eu tentei. Eu fui aquele... Bora, bebê. Eu fiz a invertida. Por quê? Pode, pode. Tá em paz. É, eu acho assim. Você pode platinar ainda? Não posso, não posso. Então o que você tá fazendo? Você tá ajustando por quê? Porra, por um pouco, velho. O ajuste pelo ajuste? É, mano. Eu tô... Pô, eu fiquei desmotivado ali com o que aconteceu com o Jamie, velho. Eu queria botar a NVIDIA vencendo, tá ligado? Mas não consegui. Não tinha a imagem. Uma baleia, tigre. Gentilmente, chegou no cantinho do meu ouvido e falou assim, BT, tenho duas entradas. Eu entro com a câmera. Aí você fica de fora, os produtores e o videomaker. Falou que tem duas entradas pra nós. Como é que é essa história aí, garoto? Mano, então, é o seguinte, velho. Ao longo da minha vida, eu fui desenvolvendo essa habilidade de liberar as entradas pra mim. Ah, não, velho. É, tô com duas entradas pra chegar, velho. Ó, tem uma pra ti, uma pro Liminha. Brincadeira, se for essa aí, se for essa, eu Liminha tem pra todo mundo também, ó. Não, não tem entrada não, porque é... Ah, tá chegando, Liminha. Não, não tem entrada não, velho. Não é consistente. Pensei que era ingresso, velho. Ó, Liminha, como é que tá aí? Tudo certo, tudo certo. Vem de onde, garocinho? Brasil, pô. Não, pô. São Paulo. Ah, São Paulo. Isso aí é o maior preconceito. Primeiro mesmo. Juntar, te dar um pau. Vamos dar um pau nele. Não, não, parou. Vamos juntar. Não, a gente junta aqui na Dinamarca, que é cheio de asiático. Junta com eles e dá um pau. Os brasileiros já entraram. Não tem mais brasileiro. Não tem mais torcida. Não tem mais ninguém. Só tá a gente, a chuva e o frio aqui. É mentira, meu irmão. É que é passado. Uma coisa eu te falo, isso aqui nunca vi. Mas formam a Europa, em um novo Brasil. Fui em Miami, aí um tá de Ferrari, o outro tá de McLaren. E isso, e aquilo. E eu gosto de carros rápidos. Os carros Fúria são mais rápidos que os meus carros. Uma curiosidade, maestro, é o mercado de carros rápidos e raros. Eu vou te dar o exemplo de um modelo específico, beleza? É a BMW M3 E92, Apocão. Foi produzida, se não me engano, até 2012. É a única M3 de todos os tempos que foi feita com o motor V8, aspirado. Todas as outras tinham seis cilindros. Essa foi a única que tinha oito cilindros. E ela se tornou um carro, né? Virou um mito esse carro, né? É um carro que... É um carro especial. É um carro colecionável. Não é um carro caríssimo, nem muito rápido. Mas ele é um carro que, aparentemente, eu nunca ouvi dirigir. Mas parece que ele dá um extremo prazer em guiar. Ele também tem o jeito que o carro ronca. É uma... Você não está dirigindo, Apocão. Você está tendo uma experiência, correto? Correto. E por isso é um carro especial. E por causa disso, existe uma demanda grande em cima desse carro, correto? Muitas pessoas adorariam ter em sua mão uma M3 E92 V8. E o que acontece nesse mercado específico? Vamos dizer, maestro, que você também tem o mesmo gosto por carros rápidos que eu. E o Gaules também. E o Liminha também. E no momento, eu comprei esse carro. Legal? E, mano, vocês falaram... Caramba, Michelão, que da hora, mano. Pô, que massa. E aí, você está curtindo? E eu, porra, velho. Estou curtindo pra caramba, velho. Estou curtindo pra caramba. E, porra, velho. E agora eu vou viajar com esse carro. E depois eu vou levar esse carro pra pista. E depois eu vou levar a minha belíssima noiva para jantar. E ainda, enquanto eu estiver a caminho desses lugares, eu estarei dirigindo um carro que me dá prazer em dirigir. Legal? Legal. E eu fiz isso, Apocão. Eu comprei o carro e fiz tudo isso. E eu já sou dono desse carro há três anos. E vou te falar que eu ainda gosto muito desse carro. Eu ainda acho esse carro muito foda. Acho esse carro prazeroso de dirigir. Acho esse carro lindo. Mas eu não levo ele pra lavar toda semana como eu já lavava antes. Eu não levo ele pra fazer um detalhamento automotivo como eu já levei antes. Vou admitir, Apocão. Cai entre nós. Não conta pra ninguém. Mas teve uns dias que eu nem botei gasolina pódio. Não botei gasolina normal mesmo. Não cuido mais como eu já cuidei. E sabe o que é mais louco, Apocão? Você, o Gaulês, o Lininha, estão doidos pra comprar esse carro de mim. E sabe o que é mais louco? Esse carro valorizou. Esse é um carro velho. Mas valorizou. Porque ele é raro, ele é clássico. Ele é belo. E apesar de todo esse tempo, ele não para de valorizar. Mas pessoas querem ele. E Apocão, você é meu parceiro. E você vira pra mim e fala, Michelão. Porra, mano. Me vende esse carro, mano. Também quero dar esses rolês aí que você deu. Eu vou cuidar dele. Você é meu parceiro, deixa esse carro comigo. Sempre vai ser bom. Unho, nunca vai ser. Mas tá precisando de um novo dono, velho. Chegou a hora de vender, rapaziada. Chegou a hora de vender, foda. Venda para um amigo, velho. E deixe outra pessoa administrar, velho. Precisa de uma nova liderança. Outra pessoa pra cuidar. Outra pessoa pra ter responsabilidade. Outras pessoas para curtirem essa experiência. Precisa de outros, Apocão. Se você nunca vender, eu te entendo. Porque essa M3 é foda mesmo, velho. É um puta de um carro, velho. Mas você nem tá mais curtindo como você já curtiu, velho. Caraca, velho. Você pensou bem, né? Sem crack. Vende esse carro, Apocão. Olha... Vende esse carro, Apocão.